Minha querida princesa, você torna cada dia ao seu lado Uma realização de um sonho Ao seu lado, com o coração batendo forte, eu sigo Pois encontrei a verdadeira felicidade Em seus braços, sinto que finalmente encontrei uma mulher que me completa E me faz feliz por inteiro Por isso faço esta declaração de amor Com carinho e paixão para você, minha amada Eu espero que ela toque seu coração profundamente E saiba que eu te amo tanto, com tanta intensidade, minha adorável princesa Você entrou na minha vida e trouxe tamanha beleza E de uma forma surpreendente despertou em mim Um amor verdadeiro em meu coração Que eu nunca tinha sentido bater tão forte assim antes Por isso, minha doce princesa, minha querida Eu sou completamente apaixonado por você Meu amor, viver esse amor contigo É a realização de um sonho que eu não imaginava ser possível O amor que sinto por você é um fogo ardente que nunca se apaga Eu jamais trocaria esse sentimento pelo mundo inteiro Eu não trocaria o seu beijo por nada nesse mundo Eu não trocaria o seu abraço por absolutamente nada Você é a razão de minha felicidade É o motivo de eu abrir a minha boca e falar essas palavras de amor Aqui, nesta declaração Você é a razão de minha felicidade É o brilho dos meus dias E o calor em meu coração E até mesmo o frio na minha barriga O amor que eu tenho por você É a minha maior paixão E não existe nada, meu bem, nem ninguém Que possa substituir esse sentimento Tão sublime que existe entre nós dois Você é a minha estrela brilhante Meu tesouro mais precioso E eu juro que jamais trocaria esse amor por nada no mundo O seu sorriso me faz sentir o friozinho na barriga tão gostoso O seu olhar me deixa encantado O seu toque me traz conforto Você é o meu amor verdadeiro A minha metade O meu mais valioso tesouro E eu prometo amá-la sempre, meu bem Porque você é meu tudo Meu coração bate forte só de pensar em você Meu bem, confesso que não consigo imaginar Como seria não tê-la ao meu lado Afinal de contas você é a minha luz no fim do túnel É o meu porto seguro em meio a tempestades É a minha lua cheia, romântica numa noite de verão Juntos construímos um amor forte e duradouro Baseado em confiança, carinho e compreensão Meu amor, eu prometo sempre estar aqui por você Em todos os momentos Sejam bons ou ruins, não importa Vou sempre te oferecer conforto, amor E um ombro pra você chorar ou sorrir Eu amo a forma como você é Sua personalidade, sua coragem, sua bondade Eu amo tudo em você, meu bem Você é a minha inspiração O meu motivo para sorrir todos os dias Juntos vamos continuar construindo uma vida Cheia de aventuras, amor e felicidade Meu bem, eu espero que possamos celebrar esse amor Com muitos anos ainda Está claro que eu estou apaixonado, não tá, minha querida? Seria impossível negar Pois o quanto quero estar com você Eu acho que está estampado em meu rosto E em cada palavra Nesta declaração de amor Quero ouvir sua doce voz Receber seus delicados carinhos Que somente você sabe me agradar E me fazer tão bem Isso tudo me deixa Ainda mais arrepiado E eu gosto de sentir esse amor, meu bem Esse amor que faz o nosso coração acelerar De tal maneira que eu não consigo viver Sem esse carinho Que vem de você Quero você, minha querida Sou louco por você Tudo isso é o que eu mais desejo Pro resto da minha vida Meu amor, eu te amo profundamente E quando você me revela o seu amor Eu sinto uma alegria E uma paixão avassaladora No meu coração Que não há palavras Para expressar Toda a profundidade desse sentimento Então Não há como fazê-la entender Que você será A mulher de minha vida eternamente Minha paixão E o meu amor Incondicional Meu bem Essa mensagem é para te tocar a alma E revelar E revelar O quanto você é amada É apreciada por mim Suas mensagens Só fazem aumentar o meu amor Por você Quanto mais mensagens você me envia Mais eu sinto apaixonado E dá uma vontade louca De continuar te fazendo Essas declarações de amor Tão lindas Quanto o seu lindo E precioso sorriso Eu te ofereço O melhor de mim Mesmo que seja pouco Porque você merece O mundo inteiro Aos seus pés Um mundo cheio de realizações Um mundo Cheio de amor Carinho Coisas boas E muita felicidade Você ilumina meus dias E a minha vida É tão maravilhosa E é sério meu bem Quando eu digo Que o seu sorriso Esse sorriso encantador É o brilho Que alimenta a minha fé A minha alma Eu te amo tanto Amo nossa relação Adoro namorar Por horas e horas E amo mais ainda Ler suas mensagens Não há lugar melhor Do universo Do que estar ao seu lado Minha preciosa Princesa Encontrar você Foi um momento Mágico Em minha vida E olha meu bem Sei que você compartilha Dos mesmos sentimentos Comigo E juntos Nos amaremos Para todos Sempre Te amo Mais que tudo Minha princesa Por isso Escrevi esta Mensagem de amor Espero que ela Toque seu coração De uma forma Profunda Por favor Meu bem Não esqueça De conferir Sua inscrição Em nosso canal Deixar um like E é claro Meu bem Não se esqueça De deixar Um comentário Romântico E cheio De carinho Lembre-se Sempre De que eu sou Apaixonado Por você Um beijo gostoso Do seu poeta Seu mineirinho Give us a sign Something that shines Take us out of space Sometimes We're more than a dream We are the wind Fill it around us Now we're in Yes, I'm weightless Above my pain Yes, I'm weightless I can love you again I'll be in your dream Sing through the wind Sing through the wind Fill it around you Come on in